Olá, eu sou Twinsen, o herói desta aventura. Você consegue me ver na caixa lá em cima com minha namorada Zoé? Este é meu fiel amigo Dino Fly à direita. E este é um retrato de Sandel, nossa deusa benevolente, que dá vida a tudo. Graças ao medalhão e aos poderes mágicos que ela me deu, consegui salvar nosso lindo planeta Twinsen. Tive que investigar todas as ilhas para salvar Zoé e evitar que nosso mundo fosse destruído. O terrível ditador Funfrock tinha o planeta inteiro em suas garras. É eu aparecer. Sim, tenho orgulho de dizer que Zoé e eu estamos esperando boas notícias. Em breve, ouviremos o barulho de pezinhos. Então, temos que nos apressar e deixar tudo pronto. Nosso mundo vive em paz hoje em dia. Tudo está calmo e todos nós temos nosso lugar ao sol. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?